que agrediu um cachorro em Planaltina. Na semana passada foi preso hoje. Pois é, você viu essa história na semana passada aqui na Record e depois da reportagem nós ficamos pressionando a polícia para tentar tomar alguma providência junto com o órgão de defesa dos animais. Ao puxar a ficha do agressor, os policiais tiveram uma surpresa. Ele já tinha várias passagens e estava foragido do presídio da Papuda. O jardineiro flagrado agredindo o cachorro dele com um cabo de vassoura era dono de uma extensa ficha policial. Repare, ele não tem piedade do animal. O cachorro apanha, preso a uma corrente. Jorge Domingos, de 40 anos, foi preso perto de casa. Ele foi intimado aqui para comparecer na delegacia na sexta-feira, não compareceu, ensejando essa suspeita que ele poderia ser um indivíduo procurado pela polícia e hoje foi confirmado. Um indivíduo de alta periculosidade, conforme afirmado. O jardineiro tinha quatro mandados de prisão por furto e roubo. Estava foragido há um ano. A polícia justificou ter agredido o cachorro porque queria educá-lo. Mas, para os investigadores, o vídeo já é o suficiente para incriminá-lo por maus tratos. A polícia ainda não ouviu os vizinhos que estão com medo de prestar depoimento. Mas, para os investigadores, tudo indica que Jorge já era acostumado a agredir o cachorro. Spike foi resgatado pela polícia e ativistas de defesa dos animais. O animal visivelmente dolorido. Ele não está com nenhuma parte quebrada, mas, com certeza, está todo doído. E Jorge, além dos outros crimes, poderá ficar mais tempo preso por maus tratos a animais. O cachorro está com a pessoa que se protificou a ficar com esse animal até a decisão judicial. Ela foi nomeada depositária fiel e está zelando do animal, inclusive encaminhou para um veterinário.